Música Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigar em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu sumo e fiz, com o eterno e não fiz ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigar em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigar em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz Trabalha, pois, levam a glória em Jesus Que em breve se farei É, pois, levam a glória em Jesus É, pois, levam a glória em Jesus Que no céu me conterei Pois, que esperam no Senhor Novas forças roterão Correrão Como águias voarão Subirão para as alturas Correrão Se se cansar Sem praticar O que andar Correrão Se se cansar Sem praticar Sem praticar O que andar Correrão Sem se cansar Até o céu chegar E com trabalho E com trabalho Quantas vezes Estamos a pagar Sempre devemos Nos vermeses Em Cristo Ouvirão Os que esperamos Os que esperamos Novas forças Ouvirão Como águias voarão Subirão Para as alturas Correrão Sem se cansar Sem praticar O que andar Correrão Sem se cansar Sem praticar O que andar Correrão Sem se cansar Até o céu chegar Jesus Está ao nosso lar Sua força Nos dará Nosso salvo amor a mal Sem tudo Subirão Os que esperamos Senhor Novas forças Ouvirão Com o águias Voarão Subirão Para as alturas Correrão Sem se cansar Sem praticar O que andar Correrão Sem se cansar Sem praticar O que andar Correrão Sem se cansar Até o céu chegar E Cristo Sem me confiar Socorro Vamos ter Salva Salva Todo o céu Vai já E abre O sol Correr Os que esperamos Senhor Novas forças Ouvirão Com o águias Doarão Subirão Para as alturas Correrão Sem se cansar Sem praticar O que andar Correrão Sem se cansar Sem praticar O que andar Correrão Sem se cansar Até o céu chegar O que andar O que andar O que andar O que andar A voz de Cristo de todos, escuta com atenção Escuta o Evangelho do Filho de Deus O Divinal Conselho que vem nos mais altos céus Hoje com fé e de graça, vem aceitar o perdão Que Cristo pois se abraça, dando-te a salvação Escuta o Evangelho do Filho de Deus O Divinal Conselho que vem nos mais altos céus Cristo Jesus tem vertido, seu sangue com grande dor Para salvar-te perdido e te encher de amor Escuta o Evangelho do Filho de Deus O Divinal Conselho que vem nos mais altos céus O Divinal Conselho que vem nos mais altos céus Que vem nos mais altos céus